A prova de alemão B1. Muitas pessoas gostam de fazer ou precisam fazer essa prova de B1 ou para tirar o visto permanente, quando você pode ser casado ou casada, como alemão ou alemã, ou também para naturalização. Se você viver um tempo lá, você pode se naturalizar, mesmo não tendo conexão com uma família lá, mas você precisa passar pelo menos na prova B1. Nessa aula eu vou te explicar como a prova B1 funciona, como você consegue passar na prova de alemão B1. Então se você já já tenha assistido a minha aula sobre a prova A1, você tá vendo agora, mas peraí, ele tá fazendo a mesma coisa? Pelo menos quase a mesma coisa, porque tá aparecendo, você provavelmente já leu isso aqui enquanto estava falando. Então, a prova B1 é no começo parecida, mas depois vai ser completamente diferente. O que eu vou explicar aqui é principalmente para Deutsch für zuwanderer. A prova Deutsch für zuwanderer. O começo também serve para a prova do Instituto Goethe, mas depois a prova do Instituto Goethe é completamente diferente. Segunda parte. E não vai servir para o que eu vou falar depois. O começo, sim, mas eu depois já vou falar, ok? Bom, vamos começar. Ah, antes de começar, gostaria de avisar que ainda tem vagas para os três cursos online. Lá você vai aprender um monte de coisa que você precisa para todas essas provas. Tem link lá na descrição, você pode dar uma olhada. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, por WhatsApp. Ok, vamos começar. Então, a gente precisa se apresentar, né? Você tem um papelzinho na sua frente, aí você tem que falar de você. E aqui tem Nama, Geburtsort, Wohnort, Arbeid, Beruf, Família, Sprachen. Nome, lugar onde você nasceu, lugar onde você mora, trabalho, profissão, família e línguas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir agora que eu sou brasileiro, né? Eu sou a prova. A gente vai falar, ich heiße Johannes Fischer. Só agora na prova A1, eles sempre pedem para você soletrar. Na prova B1, não sempre. Ok? Mas, óbvio, você tem que saber isso, né? É claro, né? Você provavelmente, o B1, você já estuda há um tempo, talvez você já viva lá, né? Então, você deve saber isso, né? Importante, né? Não somente para a prova. Mas toma cuidado, agora ele pode pedir, ou esse examinador, könnten se ihren Namen buchstabieren? Namen, aí você fala seu nome completo. J-O-H-A-N-N-E-S, ler, F-I-S-C-A-E-R. Mas toma cuidado, aqui também vocês gostam de variar. Pode ser também, o que o examinador fala. Muitas vezes não é o nome completo, aí você pode Sinne sagen. então eu nasci em São Paulo fica ou é no Brasil aqui o examinador por exemplo pode perguntar quando você nasceu? que dia? eu coloquei aqui esse parênteses porque nessas provas a ideia quando você fala ali você aprende você chega mais perto do nativo possível na loja em qualquer prova é bom você fala que nenhum nativo o nativo geralmente não responde aqui com a pergunta a resposta completa ele só fala aqui am 1.4.1983 mas sim você sente seguro? ok? eu vou ser falo aqui a frase completa tanto faz ou também pode perguntar quando é seu aniversário? então você pode falar aqui meu aniversário é o 1.4. ou 1. April ou só o 1.4. ou 1. April toma cuidado aqui você fala aqui o ano ou aqui não ele também pode perguntar wie alt são você? quantos anos você tem? eu sou 38 anos ou você só fala 38 anos ou só 38 a mais seis também serve na verdade eu deveria ter colocado mais assim ok? ah... mas... ah... você tem aqui várias opções ok? aqui eles têm a liberdade de variar um pouquinho mais no A1 você ainda não vai encontrar isso ok? no A1 é mais ok? você vai soletrar alguma coisa você falar um número provavelmente no A1 no B1 agora tem várias outras variações eu preparei bastante gente também para essa prova obviamente depois eu perguntei aí que caiu aí são basicamente as coisas que anota essas coisas é para preparar as pessoas cada vez a mais né nesses são foram todas as coisas que já caíram então pode ser o examinador inventa completamente outra coisa mas é difícil aqui né como o boot spot né são basicamente as perguntas que são mais lógicas a gente fazer o nosso lugar onde você mora e dona em frankfurt não há um eles perguntam geralmente o primeiro e segundo também ou pelo menos um desses dois a que estira adressa qual é o interesse? aí de novo você pode aqui na? eu respondi a frase completa na? eu wohne in der hauptstraße 25 die um meine postleitzahl ist 6031 ou se so falha se deixa isso aqui fora bom eu também posso perguntar ou também pode ser na outra pode ser dois ou pode ser até não eu já vou fazer direitamente aqui embaixo, já vamos ver isso, como é sua telefônnummer? minha telefônnummer é 11989782756, o que você fala o número, ok, e agora eles gostam esse, eu acho que foi todo mundo que isso aconteceu, principalmente que, para quem fez a prova na Alemanha, só as pessoas que fizeram prova na Alemanha, o primeiro perguntado é assim, o quanto tempo você mora na Alemanha, também não é o Brasil, não pode fazer essa pergunta, porque você não mora na Alemanha, né? Eu já moro por 3 anos na Alemanha, o que é o caso? 3 anos, então faz, ok, então, se bem me lembro sempre que eu na Alemanha, essa pergunta, né? O aqui, o que é? Por que você veio para Alemanha? 1 ano que você pode responder? E aí você também pode responder? O que você, você pode responder... É, weil ich einen Deutschen geheiratet habe. Como você quiser, você pode falar a primeira frase, a primeira parte deixa fora, tanto faz. Eu sempre recomendo, quando alguém se sentir bem inseguro, falar, eu sei falar isso, fala. É sempre bom, você fala bastante, ok? Já dá uma boa impressão. Se sentir meio inseguro, também é uma questão psicológica, né? Porque tem gente que fica muito, sei lá, muito ansiosa na prova. Aí, já, então é, né? Primeira, calma um pouquinho, ok? Então fala as frases mais curtinhas, ok? Bom, agora fingi, agora sou professor de português, ok? Arbeite, beruf, né? Sou trabalho. Ich bin portugiesisch, lehrer von beruf. Obviamente não faz muito sentido, se eu falaria agora Deutsch, lehrer, né? Se não precisar de fazer essa prova, pois eu mudei um pouquinho aqui. Aqui, cai frequentemente isso aí. Wie lange arbeiten Sie schon als portugiesisch, lehrer? Sa quanto tempo você trabalha como professor de português? Aí, de novo, pode ser ich arbeite schon seit drei Jahren als portugiesisch, lehrer? Ou so seit drei Jahren, como se quiser, ok? Outra pergunta que caiu frequentemente. Was haben Sie vorher gemacht? Principalmente, você fala, tipo, só recentemente como uma coisa. Aí, isso é uma coisa que frequentemente pode cair, né? Não precisa. São todas opções que eu estou falando aqui. Como já falei, eles têm mais liberdade. Eles também podem perguntar coisas que eu não anotei aqui. E se você já tiver feito a prova, se realmente aconteceu, por favor, escreve um comentário para ajudar outras pessoas, ok? Talvez eu vá atualizar depois desse vídeo. Com certeza eu vou responder o seu comentário. Eu vou fazer um resumo de todos os comentários. Se tiveram outros, né? Mas, eu aqui juntei tudo o que eu sei que caiu com as pessoas que eu preparei. Bom, então vamos lá. Forre vai arbares luz. Antes eu estava desempregado. Nunca fiz mais nada, ok? Estava na praia, fumando, bebendo. Eu não fiz nada. Só depois, três anos atrás, decidi virar só ser professor de português. Então, tudo bem. Ok, família. Só, aqui você pode falar. Eu já falo para as pessoas, porque essa prova, né? Deutsche Fürst, Wander, na Alemanha. Nos anos passados, eu preparei muita gente para essa prova. Muito mais só para o Instituto Goethe. Antes disso, tipo, quatro, cinco anos atrás, eu acho que nem tinha essa prova. Eu acho que ele começou a ficar famoso como um dos refugiados. E antes disso, eu só para o Instituto Goethe. Ok? Pelo menos que eu preparei. Aí, de repente, todo mundo queria fazer essa prova aí. Mas, como eu já falei, essa parte serve para os dois. Tanto para Deutsche Fürst, Wander, quanto para o Instituto Goethe. Então, se você é um homem, você vai falar. Eu sou o único que vive em Alemanha. Se você é uma menina, você fala. Eu sou o único que vive em Alemanha. Ou é um iniciativo de minha família. Na, mas tudo bem. Agora, você vai falar. Você tem uma família, por exemplo. Meine Eltern leben em São Paulo. Meine Großeltern leben em Rio de Janeiro. Ich habe einen Bruder, der in Kanada lebt. Und eine Schwester, die in Mexiko lebt. Isso é um exemplo aqui. Obviamente, provavelmente não é no seu caso. Ok? Mas tem que mudar um pouquinho, né? Se você tiver dúvida com isso, fala. Olha, eu mudei uma frase que da minha família não sei se tá correto. Então, também não tenho ninguém pra estudar. Escreve um comentário. Tá bom? Aí eu vou dar uma olhada e vou corrigir se for necessário. Só. Agora, pergunta aqui, por exemplo, que pode cair. Haben Sie Kinder? Ah, você tem filhos. Aí você pode falar. Nein, ich habe noch keine Kinder. Ou, ja, ich habe eine Tochter. Esse é o meu caso de verdade. Ok? Wie oft besuchen Sie Ihre Familie? Quantas vezes por ano, also quantas vezes, em geral, com qual frequência você visita sua família? Esse também é um exemplo que eu tenho várias vezes. Mas não sempre, né? Como eu falo aí. Não sempre. Por exemplo, eu visito minha família uma vez por ano. Ou você fala uma vez por ano. Então fica meio óbvio, né? Como eu deixei aqui, né? Línguas, Sprachen. Minha muta Sprachen é Portugueses. Ich spreche auch Englisch und Spanisch und ein bisschen Deutsch. Minha língua materna é Portugueses. Eu falo inglês e espanhol e também um pouco de alemão. Agora você já vê umas. Você pode falar e também alemão, né? Para se gabar um pouquinho mais, né? Então, e agora, se bem me lembro, isso caiu em todas as provas para todo mundo que eu preparei. Seid wann lerne você Deutsch? Dese quanto você estudou alemão? Ou a quanto tempo você estudou alemão? Então, pode falar. Eu lerno seit 3 anos Deutsch. Ou só, seit 3 anos. Então, eu pergunto frequentei, gente, como você estudou alemão? Então, super frequentei, isso é pergunto que eu frequentei, gente também. Eu nehme ou eu tenho privado de aula. E eu vejo meus vídeos no YouTube, ok? Portugueses é para fazer assim, é isso é mais opcional, mas geralmente a gente falha. Ok? Então, eu tenho tudo particular, eu faço tudo particular, e eu assisto vídeos no YouTube. Ou você pode falar, eu vou fazer um curso lá, né? Eu faço um curso de alemão, né? Então, eu vou fazer um curso lá, né? Então, eu vou fazer um curso lá, eu vou fazer um curso lá, né? Bom. Então, isso é um monte de perguntas que caíam frequentemente aqui. Então, agora de novo, você pode repetir aqui, né? Eu lerno Deutsch, né? Ou você deixa fora. Então, vai, ich Deutsch für meinen Beruf brauche. Isso é uma pergunta que, uma resposta que funciona para muitas pessoas. Eu tentei geralizar isso um pouquinho, para você simplesmente só pegar essas frases, entendeu? Bem geralizado, né? Como a família, eu já falei do irmão, da irmã, dos avós, tudo, né? Para você só precisa mudar as cidades e tudo, né? Bom, porque eu preciso alemão para o meu trabalho, na minha profissão. Muito bem. Próxima parte. Então, agora, a partir de agora, não vai servir mais para o Instituto Goethe. Ok? É só agora para a Deutsche Fertigwander. Para o Instituto Goethe vai ter uma aula a mais. Eu já vou falar, o Instituto Goethe é mais difícil. Ok? A Deutsche Fertigwander é muito mais fácil. Agora, isso sempre acontece, você tem uma imagem. Nessas imagens, todas as provas que meus alunos fizeram, tinham pelo menos uma pessoa, ou duas pessoas, né? E a pessoa estava fazendo alguma coisa, geralmente do dia a dia, jogando aqui um lixo aqui. Ou fazendo comida. Ou brincando com crianças. Ou descansando na praia. Ou, sei lá, em outro lugar. Ou andando de bicicleta. Ou fazer esporte na academia. Por que esses assuntos? Porque isso é simplesmente que você precisa falar do seu dia a dia. Não, B1 quer dizer, esse nível quer dizer, quer dizer, eu me viro. Ok? Esse é B1, basicamente. Resumindo, eu me viro. Ok? Para se virar, você precisa fazer exatamente isso. De falar do seu dia a dia. O que outras pessoas estão fazendo. Situações comuns, como eu acabei de falar. Eu já falei, já várias vezes falei, tomem cuidado para se preparar com o seu marido. Ok? Marido alemão. Ou esposa alemã. Ok? E se pode dar... Pode acabar em pizza. Grande pizza. Não é como você viu na prova escrita. Ok? Mas essa parte você pode treinar com eles. Ok? Eu geralmente faço isso quando tem uma... Para não precisar preparar uma pessoa. E a gente já fez todo o material que tem, material de preparação. Todas as coisas que tem, os livros. Eu vou aqui, por exemplo, no Pexels.com ou Pixabay. Não tem um monte aqui. Você só vai procurar imagens gratuitas. Ok? E aqui, aí depois, faço assim. Aí eu falo para aluno. Então aqui, descreve essa foto. Esse vamos treinar primeiro. Mas principalmente, como eu falei, uma pessoa, uma situação do dia a dia. Andar de bicicleta, talvez uma coisa dessa aí. Ok? E aqui, obviamente, está fazendo uma coisa. Esse aqui não é tão legal. Essa foto aqui. Porque a pessoa não está olhando para uma coisa. Nem tem fundo. Não tem nada para descrever. Esse seria ótimo aqui. Né? São coisas assim. Né? Que você pode fazer. Isso também é bom aqui. Né? Então você vai lá e descreve simplesmente essas imagens para o seu amor. Ok? É bom porque ele vai te corrigir. Ou ela vai te corrigir. Ou pode te corrigir bem. Porque ela já sabe o que você vai falar. Porque ela, obviamente, está também vendo a mesma imagem. E ele ou ela sabe o que está acontecendo lá. E se você fala uma coisa errada, uma preposição, por exemplo. Ela fala, não, não, não. Isso não é alfa, é uber, por exemplo. Ok? Então você pode praticar muito bem. Ok. Então aqui eu escrevi umas frases que a gente pode usar. Que é super importante saber aqui. Obviamente é bom saber as roupas. Porque as pessoas não são peladas. Pelo menos até agora. Ok? Muito bem. Roupas. Também, já. O que a pessoa está fazendo, basicamente. Está sorrindo, está triste. Está olhando meio sério, né? Ou sério aqui, né? Como essa pessoa aqui. Esse também é muito importante. Parte do corpo. Porque você fala. Lama rara, curta rara. Ok? Blau a alga. Bom, esse é um germe preto branco. Então você não vê esse olho azul ou não. Mas sabe essas coisas assim. O corpo é dito, dito, gordo, magro. Essas coisas são importantes. E, claro, preposições. Essas tem que dominar super bem os wechselproposições. In, auf, hinter, über, zwischen, unter, vor, neben, an. Acho que eu falei todos, né? Eles têm que saber muito bem. Lá você tem que mandar pra caramba. Aliás, essas preposições tem uma aula. Mais de uma hora e meia. Um monte de exercício no meu curso de gramática. Lá você realmente vai aprender isso pra caramba. É super importante. Porque é o coração aqui. Basicamente, a gente fala onde estão essas coisas. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu escrevi algumas frases pra você ter uma ideia. Ótimo se você conseguir fazer assim. Auf dem Bild sehe ich eine Frau, die eine Flasche in einen Container wirft. Primeira coisa, você pode lembrar, você fala auf dem Bild ou auf dem Foto. É sempre a preposição auf. Muitas pessoas falam in. Provavelmente, teóricamente, talvez até seja correto, mas eu não falo assim. Fala auf dem Bild, auf dem Foto, tá? Agora é importante. Se você souber fazer orações relativas, como aqui, na foto, na imagem, eu estou vendo uma mulher que joga uma garrafa, dentro de um container, então usa assim. Esse seria maravilhoso. Esse também ensina um curso de gramática, como funciona. Se você é um desses brasileiros, que fala aqui em todas as frases, das, porque acha que que sempre é das, então não fala assim, porque está errado. Fala de outro jeito, ou se fala essa frase corretamente, ou se usa um jeito mais simples. Fala então assim. Auf dem Bild se ich eine Frau, die Frau wirft eine Flasche in den Container. Faz duas frases. Na foto, eu estou vendo uma mulher, a mulher está jogando uma garrafa em um container. Ou garrafas, pode ser também, então faz, só flaschen, no plural. Então aqui, eu não uso como oração relativa, mas aqui, pelo menos, gramaticamente está correto. Então, eu sempre falo para meus alunos, melhor você faz uma frase, fala uma frase mais simples, que esteja gramaticamente correta, do que uma frase mais complexa, errada. Ok? mas essa parada aqui, se você quiser arrasar, eu ensino isso no curso de gramática, como toda parada funciona. Outro exemplo que você poderia usar, com essa frase que ela está fazendo, Auf dem Bild se ich eine Frau, se steht vor einigen container, und wirft die Flasche in einem der container. Ok? Mudei um pouquinho, Porque não tem mais pasta correta aqui. Porque tem várias opções, você pode descrever de várias maneiras. Por exemplo assim, na foto, eu estou vendo uma mulher, ela está ficando em pé, em frente a alguns containers, e estou jogando uma garrafa, ou garrafas, flaschen, também pode ser, em um dos containers. Ok? Ou in the container, também pode falar no plural, Não tem o correto aqui. Tem várias opções, importante que a frase, que seja que você fale, tenha menos erros possíveis. Auf dem Bild se ich eine Frau, sie wirft eine Flasche in einem container, ou in einem der container, em um dos containers. Na toda parada aqui, também essa coisa de gramática, que o genitivo também ensinou, no curso de gramática, não tem. Ok? So, vamos continuar aqui. Ich glaube, die Container befinden sich auf einem Parkplatz. Oh, ich glaube, dass sich die Container auf einem Parkplatz befinden. Oh, o se da vem, te mei, se eu, eu sou que você, eu que você, eu que ele. Eu sei quem está, Eu me, eu vou lá, eu que eu, eu que eu, Eu acredito que os contêineram se em um lugar de um lugar de prazo. Também funciona. Funcionam todos. Todas estão corretas. Muitas pessoas não sabem. Falam, nunca sei. Preciso jogar o verbo no final ou não? Então, se você coloca aqui, eu não coloco das, a frase é normal. Posição normal, como vocês já aprendem desde o começo. Quando você usa das, com dois esses, essa vez é com dois esses. Não falem uma mistura. Eu escuto isso frequentemente. Eu acho que os contêineram se em um lugar de prazo. Da é errado isso. Quando não tem isso aqui, o verbo não vai no final. Importante. Mais uma frase que a gente poderia falar. Se ele tem um cor. Quando não tem isso aqui, em um cor. Em um cor. Ou, se ele tem um cor. Em um cor. Ele está segurando uma cesta. Na cesta. Tem mais garrafas ainda. Ou. Ele está segurando uma cesta. Na qual. Tem. Ainda mais garrafas. Ok? Claro. A versão preferencial. É aqui embaixo. So. Mais chic. Mais. Como já falei. Se você é uma dessas pessoas. Na que não tem poucos. Que fala aqui das. Ok? O que? Se ele tem um cor. Então, esqueci. Esse melhor. Se faz aí a forma aqui. Porque está pelo menos está correto. Ok? Ok? Mais preferência a gente. Faz aí a forma aqui. Se traga um capuz. Força, cai. Ou, se traga um capuz. So. De novo. Claro aqui. versão preferencial esse aqui ela está vestindo dessas paradas aí no qual está escrito alguma coisa se você de novo for uma dessas pessoas que fala das aqui, fala duas frases ponto final é auf dem Pullover steht irgendetwas ok, importante aqui usarmos a preposição auf não é in porque está em cima aqui no container é in com acusativo porque agora essa garrafa tem destino aqui o dativo não tem destino onde está se você ainda não manja bem essas coisas pode dar uma olhada no curso de gramática como você disse vai te ajudar muito porque é exatamente o que ensino lá só, próximo vamos aqui arrumar deixa eu tentar copiar isso aqui duas vezes isso é perfeito só aqui só se hat schulter langer raro ou se hat schulter langer raro em alemão você pode falar os dois você pode ou usar o singular cabelo com o comprimido até o schulter o ombro ou você pode falar no plural o plural é mais comum mas o singular também é possível só um pouquinho mais formal mas em português vocês falam singular em alemão funciona os dois só e agora vamos descrever um pouquinho a pessoa como já falei isso é bom saber descrever pessoas gordo magro pequeno grande alto baixo sei lá ok vamos aqui umas frases só aqui para você ver e ser schulter langer raro muito magra se cc ernst aus na ela tá parecendo bem série não parece que não é muito feliz aqui também é bom você está descrevendo o fundo na porque esse germans também tem as fotos im hintergrund no fundo agora im im hintergrund sei ich ein paar bäume und zwei große gebäude no fundo estou vendo alguns arbres e dois brechas granges por exemplo e aí você pode aqui se você quiser descrever mais ou você escreve também no que está escrito como estou aqui ela tem uma sujeirinha aqui no chão na que você souber eu só escrevi algumas frases para esse vídeo não fica muito grande isso já vai demorar demorando já muito até agora mas galera quer saber mas eu não vou falar agora mais frases aí e principalmente porque você não vai conseguir só conseguir copiar e com certeza vai cair outra coisa que essa foto aí mas você tem que ficar esperto preparar exatamente as coisas que eu falei descrever pessoas parte do corpo roupa ações do dia a dia comer, cozinhar, brincar com filhos fazer essas coisas aí eu vexo preposição in, auf, blá, blá, blá então, isso foi a primeira coisa eu peguei aqui da prova um exemplo de uma prova para você descrever essa parada esse exemplo vai cair depois vai ter algumas perguntas geralmente uma pergunta fácil nesse caso aqui só foi para descrever qual situação tem aí é a segunda pergunta geralmente mais difícil esse realmente se você quiser se você fizer B1 chegar ao nível B1 tem que responder essa pergunta bem se você não fizer tão bem você vai ganhar A2 ou se você fizer muito ruim você vai ganhar nem isso então geralmente está falando agora eles perguntam de você as suas experiências e como está no seu país às vezes também uma pergunta por exemplo nesse caso aqui não tinha o que você acha que é melhor fazer isso ou isso por exemplo acho que em uma prova dava assistir TV ou ler jornal ou ler alguma coisa qual é melhor o que você acha mas aqui nesse exemplo só tem aqui as quais experiências você tem se eu precisaria fazer essas coisas eu falaria aqui de mim e do meu país em geral porque isso também é a ideia a ideia é simular uma situação mais ou menos real que você realmente tem que fazer com uma língua obviamente você vai falar do seu país uma família do seu marido sua esposa para o brasileiro assim então é isso em base a mensagem mais ou menos assim também na prova eu não sei simples eu come aus brasilia eu treino nosso milho não so eu posso eu como eu 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 e eu 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 como já falei não tem o correto só tem opções aqui isso aqui é o jeito mais simples de responder como eu coloquei para nós preposição super importante funciona super bem aqui para nós pode ser nosso país nosso estado nossa cidade nossa casa eu tenho uma aula no youtube onde eu explico isso serve para bilhões de coisas aqui nosso país para nós gibt schwarze und grüne milsäcke então eu explico agora a situação no brasil apesar de eu ser alemão então entre nós vamos traduzir como tipo entre nós entre nós tem saco de lixo preto e verde pelo menos em São Paulo enfim nós werfen o resto em o schwarzen milsäcke e o plástico em o grüne milsäcke então nós jogamos os restos no saco de lixo preto e o plástico no saco de lixo verde em Brasilia existem muitas pessoas que vivem milsäcke no Brasil há muitas pessoas que vivem disso infelizmente é assim essas pessoas estão fazendo trabalho super importante para a sociedade mas infelizmente são muito recompensados então o que eu vejo aqui na rua sempre tem isso se sammeln den Müll auf der Straße e bringen in um Recyclinghof eles colisionam lixo na rua pegam lixo da rua e levam para esse lugar onde você ganha um dinheiro aqui Recyclinghof sie bekommen dann Geld für den Müll eles ganham então dinheiro pelo lixo agora vamos falar já que a gente está meio fingindo que eu sou brasileiro morando na Alemanha então falar aqui também claro eu mudei um pouquinho agora porque agora estou na Alemanha em em Alemanha trenne eu o mil natural como a Alemanha é claro que na Alemanha eu separo o lixo que nem é alemãs na Alemanha ervo papir na grüne tonne orgânische abfälle na bruna tonne e plastique na gelbe sac eu jogo papel no lixo verde os restos orgânicos no marrom lá e plástico no saco amarelo cuidado aqui é realmente letra maiúscula porque quer pensar que a mão própria que a gente tem realmente letra maiúscula aqui na internet é tipo 50 50 alguns escrevem com menos mais 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 bom na terceira parte você tem que fazer uma conversa com maul vamos ler kima dom da maria de kia chins preside fazia sie möchten in ihrem deutschkurs eine kurs abschluss party feiern sie sollen diese party organisieren planen sie was sie tun möchten hier sind einige notizen essen getränke was brauchen sie noch musik spiele wer bezahlt dafür wer macht was also no curso de alem os e fazer uma festa a base a fazer muito bem uma festinha também vai ser essa vez assim só é quase a festa de conclusão não é você você é colega aqui do seu lado você tem a ideia louca agora de organizar essa festa tá bom e agora planeja o que fazer onde comida bebida que mais você precisa música joguinhos quem paga pois a pergunta boa quem paga eu tô fora quem faz o que importante aqui precisamos pensar o que pode acontecer lá o pior caso que você fica muito ansioso é uma pessoa que fale alemão muito melhor que você né tipo que mora já 10 anos na Alemanha e já tem nível C2 alguma coisa e só precisa tirar B1 agora para se naturalizar e fala muito melhor que você e fala pra caramba e você automaticamente vai se comparar nesse com ele vai ficar ansioso ok não fique tranquilo não precisa acontecer isso isso aconteceu uma vez com uma aluna minha que preparei desde o começo teste a zero para essa prova e ela falou foi horrível nossa prova meu cara ele fala muito bem de húngria eu acho tipo 10 15 anos na Alemanha nossa eu caguei completamente fiz a maior bosta possível porque ela ficou realmente nervosa né e examinadores até para o meu conversa agora chega tá bom ok e ela achou que ela não tinha passado por isso eu falei relaxa esse geralmente é um bom sinal isso quer dizer que você fala suficientemente bem porque se você não saca alguma coisa eles repetem tentam mudar enfim afinal das contas ela tinha quase 100% dessas coisas mas ela realmente fica bem ansiosa então tranquilo e agora claro se essa pessoa malvada pessoa tem C1 ou C2 já e que é fazer isso com você fazer perguntas que você não entende é ruim isso né então a estratégia para essa parte é você precisa ser a pessoa ativa você vai direcionar essa conversa mas é uma grande vantagem quase já tem tudo escrito que você tem que falar aqui pode fazer aqui gambiar de novo perto então seja a parte ativa também faz uma boa impressão para galera que depois vai dar uma nota então só tem vantagens você você é parte ativa do escrito a grande maioria que você precisa falar já tá aqui segundo é outra pessoa talvez também faça depois perguntas mas vai ser menos porque você parte dominante a pessoa só vai responder então você já não vai ter menos perigo de uma pergunta e como já falei e terceiro também você está fazendo uma boa impressão para as pessoas quem está ativa que quer realmente que fala é realmente sempre deixa uma melhor impressão a pessoa quer falar sabe falar então só tem vantagem então você precisa ser parte ativa só agora outras perguntas claro essas são algumas dicas aqui mas já muita coisa aqui que você tem mas obviamente para essa prova é super importante saber as perguntas de W naqueles assim chamadas eu vou ler alguns para você ter uma ideia depois você pode imprimir fazer curso de gramática porque lá explicou tudo um monte de exemplos como usar vamos lá ver vem vem quem 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 nome ativo acusativo dativo não vou explicar agora nessa aula que é explica um curso de gramática mas é bom saber isso mit vem com quem que ok onde 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 a onde para onde quando um wieviel uhr a que horas vai por que vi como com qual frequência quanto quanta quantos ou quantas de novo aqui as declinações aqui se você não estiver muito seguro com isso ainda faça curso de alemão ok depois de gramática e não use tanto aqui na prova falada ok tenta dar um jeito para não errar nas declinações não pegue uma ainda não é grande coisa se você erra lá ok mas se você puder evitar evite se você não souber ainda bem vilanga por quanto tempo vitória por quão caro que tipo de essas aqui são as perguntas mais importantes aqui que servem obviamente muito bem nessa parte porque a nossa ideia é você você é agora parte ativa bom aqui eu dei um exemplo aqui de uma conversa como poderia acontecer então você bate roxa e vou ler alguns exemplos aí primeiro é bom já você vai introduzir de novo o que está na sua cabeça ok qual plano louco agora você teve aí basicamente como você já fez isso como a gente fez na prova escrita você usa essa parte aqui em cima e muda um pouquinho como poderia ser por exemplo aqui como você já viu aqui eu só coloquei aqui o 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 Só outra pessoa poderia responder, por exemplo, aqui, se você, se agora estiver um outro brasileiro nessa sala, que também assistiu a aula, ele foi mais rápido, ou ela foi mais rápida que você, você precisa agora responder. Então, você pode falar só, por exemplo, good idea, ou de novo, também é possível falar uma frase completa. Como você quiser, se você se sentir bastante seguro, fala a frase completa, se não, fala só, good idea, ok? Só, agora, via organizando parte, ok? Só, a gente organiza, vai organizar a festa, né? Ok, ok, né? Já, claro, esse já aqui também pode ter uma vírgula, não precisa, também ensina esse curso de pontuação, é opcional. Ok? So, olha aqui, agora vamos continuar com esse plano aqui. Na, aqui estava escrito em cima, Essen, Getränke. A, já gente agora já tem, basicamente está escrito que a gente precisa falar. Super fácil. Wer kauft Essen und Getränke? Quem compra? Na, a, já passa, a pessoa pode sempre passar, eu, 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 eu faço isso. Was kaufen wir? Na, meio obvio, na? Ok, a gente vai comprar. aqui entram essas perguntas de W aqui a pessoa poderia responder Brötchen und Köhler ou só Was hältst du von Brötchen und Köhler? eu recomendo muito decorar isso aqui não é uma expressão idiomática mas aqui o Halten Halten tem bilhões de sentido mas juntado com a preposição von, cuidado, não é verbo separável é simplesmente um verbo com outra preposição e achar de o que você acha de pãezinhos e coca-cola fala simplesmente qualquer coisa que você souber você fica aqui perdido nossa eu quero falar brincadeira nossa como falar brincadeira em alemão fala uma coisa que você saiba falar fala sua pizza todo mundo sabe falar isso acho que no mundo inteiro é igual essa palavra então você não precisa falar a verdade você odeia comer pizza mas na hora só cair nessa palavra pizza na sua cabeça não fala pizza ninguém precisa saber que você não gosta outra pessoa pode perguntar verbo salta olha de novo estou copiando agora não vou scrollar lá por cima mas estava escrito exatamente como está lá eu só estou copiando estou falando que estava escrito lá verbo salta a pessoa só pode falar eu você também não precisa agora falar a verdade eu pago 30% depois a gente vai perguntar para o João mas não peraí o João não tem dinheiro vamos para fala só eu ok tá bom eu sou rico como se fala rico eu sou rico eu pago tudo ok agora você pode aqui so afirmar aqui ja das ist eine gute ideia claro eu não quero pagar então você paga tudo ótimo ok concordo so próximo aqui onde feiern wir onde a gente vai festejar então a pessoa outra pessoa poderia responder wir feiern in der Schule ou wir können bei mir zu Hause feiern ou was hältst du davon im Biergarten zu feiern ou só a parte vermelha que eu deixei in der Schule bei mir zu Hause im Biergarten como você quiser se você se sentir seguro fale uma coisa completa ok se não mais curtinha depende muito da pessoa eu conheço gente que fica muito ansiosa nessas provas e também gente que nem se liga fala de boa que nem uma aula entendeu aqui de novo aqui esse aqui bem útil na sua bem bonito aqui pode usar muito bem na prova na was brauchen wir noch musik vielleicht só o que mais a gente precisa talvez música olha eu tô copiando de novo que tava escrito lá em cima usa a mesma coisa a única coisa que coloca aqui vielleicht da was que é escrito spiel com a music eu só coloco a music vielleicht ok das está uma boa ideia é uma boa ideia ou só fala só gute ideia de novo de novo vamos lá, a gente vai jogar alguma coisa na festa? natürlich, aí outra pessoa pode falar natürlich, ou como já falei, com muita coragem aqui coração de viking, ich bringe meu Nintendo Wii, eu levo meu Nintendo Wii você fala qualquer outra coisa, saco se você pula saco alguma coisa, se você lembra, fala ok, se não, se fala so natürlich wer let die Gäste ein? quem vai convidados quem vai convidados, convidados acho que fica esquisito em português falar assim, mas tudo bem so, aí você pode falar so, ich, ou ich tue das, eu vou fazer isso ou so, eu, tá bom so, agora, a pergunta a mais desgraça aqui wer räumt nach der Party auf so, quem vai convidados para a festa? eu e você so wann feiern wir? am 22. Februar um 20 Uhr wie lange geht die Party? von 20 Uhr bis 2 Uhr so, agora, como você está vendo aqui aqui, esse não estava escrito se não me engano, lá, no papelzinho lá, mas é alguma coisa que eu estou adicionando, né, como esses v-fragen, esse aqui são alguns exemplos, espera aí, deixa eu copiar isso aqui deixa aqui embaixo aqui não aqui não está escrito nada de vilanga ou van mas esse, obviamente, esse sempre está ótimo ok, usar isso aqui van e vilanga funciona muito bem para qualquer evento não não e aqui usa sempre realmente você tem que ser craque nesses v-fragen tem que ser craque isso te ajuda muito e como já como está vendo aqui a parte ativa que será você fala muito mais do que a parte passiva então a gente já vai deixar uma melhor impressão e que fala na verdade é mais simples porque quase tudo que eu falei aqui pelo menos a metade está escrito já lá só precisa repetir aqui eu faço um resumo fala assim mas tens tu aí depois eu copio isso aqui faz umas outras v-fragen tá bom ok resolvido e você não tem perigo aí para saber alguém que realmente já souber falar muito bem sei um sei dois fazer perguntas muito difícil que você não sabe responder ok muito bem espero que você tenha gostado como já falei ainda tem vagas três coisas online lá você aprende tudo toda gramática de 1 a 101 você realmente precisa na vexel preposiciona aqui você já já bom acertar bastante das declinações não no 1 a 1 falei bom se você é não é grande coisa aqui já tá melhor acertar né esse ver bem bem né se você usar melhor acertar explica no curso de gramática ah esses relativos pronomes também ótimo cai super bem aqui né se você fala aqui como eu uso aqui explica também no curso de gramática eu sei que as pessoas entender entendem bem com minha explicação que eu dou e aí tem curso de vocabulário porque o por exemplo o verbo halter o verbo halter é onde eu ensino o curso de vocabulário que halter fur é já considerar ok halter ane a ter-se a alguma coisa então muda bastante coisa explica tudo o curso de vocabulário como esse verbo funciona e na claro 499 outras palavras todos os seus sentidos ah e coisas de pontuação né porque por exemplo porque tem uma vírgula aqui né porque em português para vocês é esquisito colocar uma vírgula aqui mas em alemão realmente tem então se você tiver dúvidas manda uma mensagem para mim ah qualquer coisa boa sorte na prova ah eu vou também preparar um videozinho para o Instituto Goethe ah como já falei no começo serve tranquilamente para o Instituto Goethe a partir daqui não mais o Instituto Goethe é diferente não serve mais ok bom muito obrigado por ter assistido ah se gostar inscreve-se no canal vai ter mais coisas no futuro principalmente provas e aplicativos que eu programei e e manda para ali para um amigo e tudo ok realmente ficaria bem feliz ok muito obrigado tchau tchau